Tio, meu nome é Maria Nicole E o meu nome é Doelle E o meu nome é Miguel Tem que começar mais um vídeo aqui no canal Roda a vinheta Roda a vinheta Você que está aí, já dá pra você estar se perguntando Por que a gente está igual, por que a gente está igual Por que a gente está igual O porquê é, porque hoje o vídeo é relacionado A nós, eu e minha irmã Não é o que é fato, não é nada É o que está aí embaixo que vocês vão ver aí É 5 coisas que acontecem com os gêmeos Se você ainda não sabe, eu e minha irmã somos gêmeas E se você já fez, eu vou deixar as coisas Não faço mais Deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal Minhas redes sociais, tudo ali embaixo Esse é o Miguel, pra quem não sabe Ele já apareceu no meu vídeo, interpretando música 1 Vai estar aqui na descrição o vídeo Então vão lá, deixa o seu joinha e é isso E vamos pro vídeo Coisa que acontece com os gêmeos Que é muito perguntado Quase me acostumei com isso Tá se dando uma bicula, de um fusão A tua força E tem um pé aqui na minha cara, licença Pronto É a pergunta Vocês são gêmeas? Não! Tem um pé na minha frente, querido É mais ou menos Ah, tá muito legal E aí a gente vai Vocês são gêmeos? Por que não? Não, nunca Despega na minha frente Meu Deus, as situações Escapa Uhul Amiga A segunda pergunta que fazem bastante É aquela pergunta quando você tá sentado Que é fazer alguma coisa importante Tipo, comendo Muito importante, sabia? E fazem assim Oi, vocês são gêmeos? A gente responde sim Claro Eu não sabia Que eu vou mentir Aí já tá delicado Daí pergunta assim Quantos anos você tem? Eu vou lá e respondo de boa Dez, onze, eu não sei quantos anos Se você tem Se você for gêmeo Eu não sei Daí a gente vai lá e responde O ser humano vai lá e pergunta E você E você? Cara, cara Qual que é o lógico disso? É mais ou menos assim Ai, conseguiu? Uhul Ai, que legal A gente vai lá Eu consegui Oi, vocês são gêmeos? Sim Eu não sei Quantos anos você tem? Eu tenho dez E você? A terceira Não, não, não A terceira pergunta A terceira pergunta É uma pergunta muito idiota Que eu não sei ainda Como as pessoas perguntam Não sei ainda Como as pessoas pensam É? Não Não sei se eu gêmeo Não, quem é a mais velha? Eu vou me matar Ali eu já volto Gente Como assim que é a mais velha, cara? Claro que eu sou a mais velha Eu vou enunciar a cabeça num buraco Sai! É mais ou menos assim Oi 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 Tudo bem Sim Vocês são lindas Ai Vocês são gêmeas? Sim Ai, que jovem é velha Eu vou me matar Eu já volto Com um pouco É? Foi Foi Espero que você tenha gostado Deixe seu like Inscreva aqui embaixo No canal E Inscreva aí nos comentários Desafio Pergunta tudo o que você quer saber Sobre nós Tudo o que você quer ver A gente fazendo E o nome dela é Amanda Recado do dia Então vai estar aqui na descrição Falou Eu não vou colocar o canal dela Na descrição Porque eu sou má Tô brincando Não quero não Tchau 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 Tchau